Fala galera do canal Eu estou aqui para fazer um vídeo de Free Party E bom galera Aqui eu estou na conta da minha mão E no meu suporte na mesa Aqui Olha aqui Vou mostrar para vocês o meu peito Que buia 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 E mano Eu sou muito bom no sol Mas não vou Então bora aqui na ruqueada Ruqueada galera Olha quantos aqui Então Vamos jogar aqui Vamos ver se tem violenta Para ver se tem violenta Então bora Só aqui de buenas E uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês galera É que Eu comprei essa minha aqui mano Que é um dos coisas Então Para lá para a partida mano E a hora é Oito e quarenta Eu tenho que fazer uma live No canal que eu esqueci da minha mãe Mas eu botei a conta O meu aqui Como a gente vem em casa Eu gravo aqui Free Party Eu subi parte na e-mail Aí eu desci Não é porque Mano tem muito mestre O Free Party Dá para subir Muito rápido Aí tem muito mestre mano Não dá Olha Pronto Vou ficar batendo aqui no Vamos ver se fazia isso Mais assim Então bora Então bora para a partida Mano Então Vamos estourar o dedo Mike Se inscreve que nós vamos ter uma nova tiazinha Para não perder As notificações Ei mano Esse vídeo aqui eu vou editar Para galera Para ficar muito show mano Que Ah mano Plugatório Mas Eu não caio Eu não caio Eu não sou muito 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 Fã De Plugatório Não Aqui vai ficar Então vou deixar Aqui no Maio Eu não vou cair no Fiel Desenho Não Não gosto muito do Plugatório Por isso que não cair Esses mapas Porque no modo clássico Tem a PEC Aí o cara Mas o cara Mas não é Pro chinote Beleu O mano Aqui sempre Eu caio no Fiel Desenho Mas como tem Pelo Eu vou Falar Fimeus Mas eu não vou Na 1.000 Não A 1.000 Galera Porque Não saio Tipo Factor Mas só que Quase ninguém Cai em cima Dela Porque O purgatório Não Meu Deus Ela não tem Que caio Então Famoso Que o mapa Normal Porque O purgatório Tem o modo clássico Se eu quero escolher Mais um modo clássico Normal Ele já Já tá Rolando tiro Mano Muita mais O volume aqui E man Esse aqui O meu Sobre seta Nossa Mano Eu já peguei um Catum Então Comenta aí Se você já peguei um Catum Provavelmente sim Tipo Tipo É meio óbvio Que sim Mas Vou perguntar Se você já peguei Mano Eu não sei Se eu pego Se eu pego Fica ligado Aqui Tem um Tem mais Tá Aqui Já nos É um Tabuel Falta 40 caras Então Eu não vou me preocupar Muito Em matar Galera Porque Eu sou Noob Bele Na minha Copacanador Junto A minha Mãe Olha Que Copacana E Não Reparem Galera Que Eu sou Uma Anta Mesmo Que Susto Mano Juro Que Vamos Subir Aqui Mano Aqui Tem Muita Mina Eu Vou Pegar Esse Acerto Predileto Tirando Acafe Não é Mas Tudo Bom Colete 2 Aqui A gente Aten Então Bora Pegar Aqui Ai Mano Jogar Essas Milhações Fora Fora Para Para Muito Espaço Vem Pena Vence Todas As Oras Então Não Anche Se Vai Camilar Dois Porque Tem Vem Procura Aqui Um Lugar Que Tá Com Gol De Dois Aqui Não Então Não Tá Feito Mundo Né E Três É Uma Boa Para Ruxar Né E O Quatro É Para Defender Então Mano Se Eu Morrer Muito Rápido Não Vai Ser Vídeos Diários Do Tifai Só Vai Ser No Sábado E No Domingo Que Eu Vou Gravar E Puxar De Noite E Não Entra Só Não Se Não Não Dá Perigo Né E Mano O Que Eu Percebi É Que A Fata Dando Mais Dano Car Beleza Pegar O 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 Doze E galera, o que eu percebi agora Que eu tô na Brasília, mano E galera, nesse celular aqui Às vezes quando a minha mãe chega a sentar De oito horas, dá pra eu jogar um pouquinho Porque ela ainda vai jantar Aí eu fico controlada, porque eu janto na casa da minha mãe Então Dá bem Mano, muito, muito, muito Eu vou espalhar essas minas aqui Vou botar uma tiraudeza, mano Porque se alguém usar Ela vai se ferrar Então Eu não vi tiraudeza Mas minha dragão já tá Tá vendo que eu tô na minha Mano Mano, e Mano, como é que eu tô em cima Perto Vamos destruir esse trino aqui Porque eu tô muito afim de ser mostrado ou não, hein Já vai lavrar Porque eu leve Então lavra mesmo, né Porque eu quero Gastar vários Caravilha Calma galera Isso aqui também é um estranho Uma moto deitada ali, mano Tem cara aqui Tudo vai acontecer pra ali Não vou mais curar esse lado do carro Mano Vou avaliando por aqui Mano Mano Eu odeio esse lado da galinha Porque Eu já morri Mas eu quero pegar esse Drop Aqui, mano Como é que o carro É um monstro, velho Amo Toda vez Só cai É um monstro, velho É um monstro, velho Olha lá, tem um caralho Galera Que caralho, mano Isso não é nada Nossa, mano Que leve Isso não é nada bom Então bora Vamos pegar o nosso Cocózinho aqui Vamos pegar o Drop Mano Toda vez é isso O Drop Sempre chega Vamos jogar essa granada aqui Só pra Ninguém Fica Só pra gostar mesmo Galera Porque Eu não tô muito afim desse Galera Porque eles estão de carro Então Eu já morro três vezes Para usar carrinho Mano Muito chato, velho Eu morri pra carro Cara de AWM Jogumelo aqui Doenas Mas galera Eu não entendo, mano Um cara que Vai em um lugar E Tipo assim Ele fica lá Paradão, né galera Eu não consigo não Mano Ouxo Eu fico assim Andando pelos matos Porque ele ficou parado assim Esperando alguém chegar Para Porque eu preciso Ninguém É safe Então é só isso Que eu tô dizendo Mano É Oito e cinquenta e sete Mano Eu tô na igreja E um ano E um ano Por aqui Não tem não Porque só tem isso Não Aqui tem a pet Tão dezoito 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 Pelo menos E a gente tá caçando aqui Um pouquinho De gente Eu não vou dar corte Nossa mano Lá Vou tomar o drop ali atrás Mas eu não vou lá não Porque deve ser que Tenha uma Isso aqui Que eu tava procurando Aê Calasqueira Lagadão Dois carros Outro carro Tá vindo ali Calma Aê Eu drogou de carro Tem que passar daqui Calma Vou mandando Vou mandando Vou mandando Ai Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Morri Véi Vamos torcer Pra ele morrer Ai Véi Ligrosa Mano Vamos ver Vamos torcer Pra ele perder Galera Vamo lá Vamo lá Vamo lá Torcem aí Galera Aê Morreu Lancinha Mano É o brabo Mesmo Vamos ver Se a gente ganha Algum ponto Mano Torcem Torcem 22 Galera E mano Eu agradeço Muito Que vocês Estão assistindo Esse vídeo Por aqui Mano Espero que vocês Não gostaram Uma linda Meta de like Ai velho Mas matou Um E o cara Que matou 2 Com o cara Lá 4 Vamo bater 4 likes Ai mano Vamo ver Se vocês São fera Mesmo Para bater Essa Meta Beleza Vamos ver Que a gente Ganhou Aqui Ganhou Hockey Token Mano Eu to usando Isso aqui Galera Deixa eu Passar Uma aqui Tá só Tinho Fio Tá muito Alto E eu to Assistindo Isso Porque eu quero Isso Deixa eu Mostrar Aqui Mano Eu to Usando Isso Pra comprar Essa roupa Aqui Galera Pera Essa roupa Aqui Eu já comprei A meia E falta Essa calça A camisa Mas eu acho Que Eu só vou Comprar A calça E a camisa Capaceita Eu não vou Então Já que eu to Com a meia Vou comprar Logo A camisa Aí depois Eu vou Na calça Eu queria Comprar Esse Mas é Demora Muito Tempo Então Não Mas galera Tem esse negócio Aqui pra comprar Mas não sei Pra que serve Então Mas também Eu quero Juntar Toda vez Que eu subo De nível Aí dá pra Comprar Então Esse foi o vídeo Mano Falou E fui E aí Tchau E aí